Se cada vez num sequestro um refém é morto Amarrado e depois jogado dentro do poço Deitado, fuzilado no chão do cativeiro Enquanto na lixeira tá maleta com dinheiro Não tendo notícia, um nove zero Chama a polícia, não adianta todo sequestro É feito com malícia a família do playboy Desesperada, no cativeiro é encontrada Sua camisa fuzilada, no poço É um corpo amarrado destilando Que nem bosta flutuando por mais dura que seja A realidade, um fazendeiro rico morto em sua propriedade Matar por matar não é desculpa Se apagar pau, tiro no filha da puta Sangue escorrendo no chão e no capô do carro Surpreendido na balança por dois mano armado O olhar da criança tentando fazer O seu pai ajoelhado sobreviver A bala que foi feita pra trazer desgraça Pum, abre um rombo no meio da cara O assaltante que traz consigo a crueldade Opacos MCs, a voz da verdade Na praça esporte as puta de elite E os playboy dando rolê na skate city Aqui na favela não tem essa besteira Playboy, putinha, skate, porqueira Salve o mano que vai pro night no peão Salve o preto que não quer aparecer na televisão Olha o mano degolado no pinheiro Um cachimbo, uma pedra, freebox e isqueiro Que merda alucinante, que porra de flagrante Pesa na cabeça mais que um elefante na funerária Mais um caixão encomendado Pro gerente do banco que foi fuzilado Todos já sabem o seu itinerário A morte anda ao lado do carro Funerário no cemitério, muito choro e agonia Pergunta sem resposta, dá atenção ao dia A família cercada de polícia O medo não é saída, meu pai dizia Uma dose no assoalho do Opala Pum, dois coelho com uma cajadada Entra no banco como quem não quer nada Sente o tiro no vigia rolar pela escada Sem cartão, sem senha e sem nada Abre o caixa eletrônico, a machadada Lá na frente um segurança tá armado Um tiro é suficiente pra entrar no carro A vida de bandido é só na correria Tem que tá ligeiro se não pinta a polícia Se atravessar vagabal, toma chumbo Ratatapum, é vagabundo Se atravessar vagabal, toma chumbo Ratatapum, é vagabundo Burguês que dá rolê de bicicleta Boca aberta, metido a atleta Papapapum, caiu, é tudo na ligeira Cadê o tiro? O bagulho é ligeiro e sanguinário Quem mata quer mais do adversário Quando tiver deitado no sofá Implorando pro ladrão não descarregar Aí é que ele vai lembrar Que a esmola pro menino não era pra se drogar Um mendigo pra levantar que te pediu ajuda E cê não deu, seu filho de uma puta Quer cobrir com dinheiro, passar no rabo e come Cê é um gaúcho aqui, ninguém vai se entregar pros homens Se tô armado até os dentes, o que cê tem que ver? Se atravessar, toma chumbo O bandido pode crer Olha a combi preta, duvido o fume Que pare e te joga pra dentro, sem você ver Quando se acorda desesperado numa peça Sem água e sem comida você reza O valor da vida na dívida não é pequena É minha senhora, não tem desconto, que pena O menino que comete estelionatário Faz a fita no rolê de cheque roubado Quero ver o cara que se joga de cabeça Na mesa uma seringa Um copo de cerveja, fiz analista Arrasalhado, fogo cruzado Na segurança da mansão do advogado Olha a tia atravessando de roupa amarela Dá um tiro na cabeça dela A puta te denunciou pra polícia Só porque tava bebendo com os malucos Na esquina nada veio que você tem a dizer Essa é a voz da verdade, os vagabundo vão saber Se atravessar, paga pau, toma chumbo Ratatapum, é vagabundo Se atravessar, paga pau, toma chumbo Ratatapum, é vagabundo Lembra dos puto que tavam te esperando De campana, com pedaço de cano Olha um deles, passando ali na vala Dá só um tiro pra aleijar esse canalha Só assim eles vão ver Aonde se meter Quadrilha opaco, os MCs, meu irmão Aqui censura não existiu Quer censurar, fé da puta, vai a puta Que o pariu Nós aqui é forte, não conta com a sorte Faz a fita, é como a lote Se volou, dona morte Os pagapau que um dia Contra mim conspiraram Da terra eles vão tá Às sete Palmo minha quadrilha, espalho bem Fala a verdade Aqui ninguém aceita críticas da sociedade Desarmado e perigoso É o criminoso Quem atravessa seu caminho, meu irmão Tá morto Contrato, nego Com a PT carregada Pra pagar os vagabundo Que não vai com a tua cara Lembra Didi do canalha Que parou no portão De bicicleta com um 22 na mão Disparou sete tiros Falhou na proteção Nossa mandiga que é forte Cuidado, cuzão Ah, que lei do silêncio foi rompida É som no talo Grito de dor, tiro pra cima Mano traficante E reemboca de fumo Tinha mansão, muito dinheiro Hoje é defunto Tinha um filho, uma mulher Bom casamento Da detenção pro cemitério dos Azevedo Aqui realidade Nada mais que a verdade Escute sangue bom Siga em frente Malandragem Se alguém foi baleado Não, não foi Porque quis Aqui não tem ator Também não tem atriz E aqui são vários manos Nem triste, nem feliz Junte-se a quadrilha Ou papo, os MCs Se atravessar vagabal Toma chumbo Ratatapum É vagabundo Se atravessar vagabal Toma chumbo Ratatapum É vagabundo Tinha, 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 tinha E aí